E aí pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem não me conhece, chegando agora meu nome é Francisco e hoje eu tô aqui com o Tarlen, que participou daquele outro vídeo que a gente fez lá na roça e hoje a gente vai tá abrindo aqui os recebidos, né? Eu até falei no vídeo passado um pouquinho em relação a isso, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de tá mandando na caixa postal devido agora o Correio tá cobrando CPF, mas a gente já tá indo lá embaixo, lá no link lá embaixo, lá dos Correios, o site do Correio, tá aí na descrição, entrar lá e conversar com o pessoal em relação a isso. A gente que mexe na internet, a gente não pode ficar expondo, quase pra abrir, a gente não pode ficar expondo CPF que é perigoso, entendeu? Então por isso que não é tão viável em relação a isso, ok? Então bora ver aqui o que chegou pra gente, eu vou abrir, eu acho, primeiro eu vou abrir essa daqui, o que mandou pra gente foi a Eliana Torricelli, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente, desde já, Otávio, vem em cima daquele imóvel, você tem um estilete aí fazendo um favor, cara? O que que acontece, gente? Ela sempre manda coisa aqui pra gente, e às vezes, né, igual vai abrir as caixas, sabe que ela mudou tudo? As caixas é muita coisa, às vezes demora um pouquinho, aí ela pediu pra não precisar ficar mostrando tudo não, porque demora muito. Então eu vou tá fazendo aqui uma, vou mostrar de forma brevemente, tá bom? E a gente vai lá fora lá, fazer um pouco de manejo com os cachorros, inclusive o tarde, como eu não é acostumado a mexer com os cachorros, hoje vai ser uma nova experiência pra ele. E aí, achou? Isso é um prego aqui, acho que dá. Um prego? Abre com prego? É, um prego dá. Se não tem tudo, vai tudo mesmo, daí, abrir a caixa, eu já com prego. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, não, acho que tá aqui. Já abri um pedaço aqui. Tá mais fácil tirar na pista, gente, tá. Deixa eu ver aqui. E aqui? Não precisa ir de pé, não, Victor. Você já até arrasou no trem aí, deixa eu ver esse que é. Deixa eu tá virado, é assim, ó. Ué, ué, a caixa já veio aqui, meio aberta, ó. Sim. A caixa veio meio aberta aqui, e eles tentam colar de novo. A caixa veio meio aberta, vamos ver aqui. Abre a caixa com prego. Esse é o momento que tá curioso pra ver o que que vem dentro desse rapaz aqui. Tá ali embaixo, quer você abrir a caixa ou não abrir a caixa ou não abrir a caixa ou não abrir a caixa? Calma, amor. Vamos ver o que que vem aqui dentro aqui pra lá. Vamos ver, vamos ver. Tá com cheio de panetão, viu? Olha, já falejou o trem, já dá forma que tá com cheio de panetão, viu? Quer dizer, ela vai arrancar o setor do Guilherme, então vê. Ó, viu uma rapadura? 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 Aí. Opa! Não é rapadura, não. O que que é isso? Talvez você sabe o que é. É um pão. É um pão. Gente, devido ter demorado, ela mandou aqui algumas coisas, né? Mas devido ter demorado bastante, já pediu pra mim poder olhar aqui, talvez, pra te perder alguma coisa, algumas coisas, que ele vem aqui em dias que mandou. Mas tá de novo, ó. Tá de novo, disse que tá tranquilo. Tá de novo, disse que tá tranquilo. Chegou aí. Na realidade, com certeza, tá pra dentro. Então, eu vou estar muito tempo também não gosto. O que é a realidade? Agora tá aqui, é. Ixi, vá lá até, axé. Tem que olhar mesmo. Chuta é a realidade. Nossa, na sala de dezembro. Sim, e hoje é dia vinte e sete. Vinte e seis. Vinte e seis? Não, ontem não foi no Natal, não. Hã? Ontem não foi no Natal. Mas Natal comemora 24. É, ó. Hoje é que dia, então? Hoje. Vinte e sete? É. Acho que hoje é vinte e seis. Hã? Vinte e sete. É? É. É. Eu acho que você tá certo. Eu acho que tá errado. Ó, eu vou no celular, seu lá de baixo. Comprar lá. Acho que a gente serve mesmo, tá? Você tá certo, cara? Acho que tá certo. Conversei com ela. E aqui, vinte e sete. Conversei com Debra. Ah, isso mesmo. Conversei com Debra. Aí, eu tava. Eu tô até que dia que é. É isso mesmo. Vinte e nove. Vinte e nove. Gosto que dava pra comer ainda. Gosto que dava pra comer ainda. Hoje é amanhã. Depois de amanhã, amanhã já tava dentro. É. Mas depois passou da validade na sua hora também, môs. É. Quem disse não? Vamos ver o que mais que veio aqui. Opa, vê esse bichão, esse bichão é bom. O que que é? Vou falar? Rapidez. Esse aqui pega as paradas, joga o ovo dentro, joga essa parada aqui, joga os negócios tudo junto. O ovo tá frito assim, foi Debra que me ensinei. Aí, frito assim, o negócio que foi só um pastelzão recheado. Fiz no negócio que é gostoso. Bom demais, dá bom. Vem dois, vem mais outro aqui. O que que você tá falando? Você tá caçando validade aí também? De... Ai, tem que olhar. 15 de janeiro, moço, dá tempo. Certo. 15 de janeiro. Ixi, Mari. Vai vencer logo que vem ainda. Não é. Aqui vem, tá aí. Dá pra torar isso tudo. Ah, dá pra torar. Eu vi que chocava pra se ajudar. Sabe que a gente da torência aí, né, safada. Oxe, aqui veio um saco aqui, tem uns presentes aqui, ó. E quem quiser mandar presente pra mim, tô aceitando. Quem quiser mandar presente pra mim, tô aceitando. Quem quiser mandar presente pra mim, tô aceitando. O bicho tá malu, né, viu? Ó, vê uns negócios aqui, num saco. O bicho tá? Hum, bem. Parece que é bem, ouvir? Bem, acertei. Hum, hum. O que eu vou pegar aqui, tô vendo? Uuuuuh, olha. Olha, olha. É da pra gente, acho que é pra rechear aqui. É não, não sabe aí, pra ver, abre, abre, abre. É da que a moçarela. É? É. Esse vai se apresentar. É outro. O que? É o que, não? Vixe, esse aqui engordou. Tem uma água nele. Caraca, tem que ver a validade aí. Eu acho que esse aqui deu uma cozinhada, por causa do tempo. Esse aqui tem chá de um também. Uhum. Mas nem tá. Esse aqui tá quase fugindo, tá? Que pra você ver. Caraca. Tá muito. Tá muito. Tá muito. Tá muito. Caraca. Aí você fica apertando ele, porfixo, com a sua cara aí. Vão ver que eu vou dar primeiro. Ó, primeiro do quarto, tá? Tá muito tempo, só um negócio com um pouco fora do geladeiro. Aí tem que... Um pouco não, né, bastante. Aí tem que... Opa. Então, vê? Tá muito, né? Tô vendo que vai gerar uma coisa na geladeira. É um... Você tem praticamente ela mandou algumas coisas da Fora, pode ser. Tem ideia. Tem ideia. Vim pra cachorro, né. Vim pra cachorro, mas é pra mim mesmo. Pra nós comer... Tá gostoso. Ah, não! Ihihihi. De agudência. Ih, tia. Ih, não. Veio um monte de cartinha aqui, ó. No final, não, nada. Essa aqui é de mãe. Ah, essa aqui é pra mãe, ó. tem que entregar para mãe essa aqui é para mim tem meu nome ela tem mais um aqui ó é para mim isso aqui é para mim também você vai ter nada aqui ela mandou bem antes eu nem tava você nem tinha visto no canal e esse presente é de quem não sei deixa eu ver aqui ó para mãe a mãe do buchinho é de mãe esse aqui também é de mãe e isso aqui é para o joalá você vai para cachorro aí que na frente é para cachorro aqui atrás não me fala que é para cachorro só na frente mesmo mas tem coisa de cachorro que é gostoso a gente mesmo com eu já comi algumas coisas já vai só inclusive mesmo a questão mesmo ensinar ela gostava muito básico então até mesmo uma coisa mais simples né é de frutas aqui já é de carne você tá de gênero e velho você até de prebiótico e figuras e também frutas vermelhas linhaça e cereais esse aqui é peru aveia e cereais só me ele quer que eu vou botar para luí velho chegou aqui até uma avó deixar por último já falou não vê até o martelão gente esse martelo pelo que ele mandou é um martelo que tem uma história muito grande é hoje um martelo que vem aí pelo vídeo da família e do caco né então eu falei é uma uma tela então alguma história bem longa e ele acabou passando um martelo pra mim o cara muito obrigado muito obrigado para abrir aqui vira aquela câmera pra cá um tiquinho no chãozinho fazer falou 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 como assim só um tiquinho para cá não só com o brosinha senti que nós aí tá aí tá bom a aih kia olha o martelo vem até um papelo aqui dentro que eu faço e fazendo Olha só que interessante, gente É um martelo de trabalho Ó, Caco, você mandou as martelas Porque o outro soltou, Caco Ele mandou uma maleta Pra mim, cheia de ferramenta top Aí o martelo soltou Mas é que não é pra fazer aquele trabalho pesado E esse aqui aguenta Aguenta o bicho tudo mesmo Deus abençoe, viu? Vamos ver se consegue aí Vamos deixar aqui o martelo Seguiu ou não? Deixa eu ver Chico, o Caco Pediu para enviar esse martelo Era dele desde que tinha a sua idade Por isso está velho Mas quer que você fique com ele Que é resistente O que veio na maleta é só pra preguinhos Ou seja, aquele outro martelo Que a gente usou Que mãe até brincou em relação ao martelo É pra prego pequenininho Esse aqui já é Bruto, é um serviço mais bruto E olha pra você ver Que é um martelo que eu uso há muito tempo Cara, muito obrigado por ter passado Seu martelo Que Deus abençoe, viu? Vou guardar aqui Colocar aqui, bonitinho E vamos ver o que mais Tem mais umas cartas aqui Deixa eu ver aqui Caralho, feliz aniversário Olha, veio até o cartinho de feliz aniversário Pra mim que ainda é três dia nele Tá, né? Bom demais, né? Eu pensei que era pra mim Não, o seu já foi Vou ainda vai vir Como é que vai mandar alguma coisa pra você que se sentar em mim aqui? Ei, esse aqui é meu Esse aqui é meu Dois eu sei Olha lá Natal em mãos Beleza Esses dois aqui Depois eu vou estar vendo Certinho Vamos ver Vem um presente aqui Eu não posso nem abrir Tem que ver primeiro Que é meu Esse aqui é meu Paraxí É uma coisa de plástico Tira de viagem Olha, um de pé Não sei não E esse aqui? Ah, é uma calabresa É uma calabresa? É a ceia de natal completa Uma dor, né, moço? Isso, hein? Olha, já sadia ainda Alô, menin Pode passar pelo amor Dois também É um seio de natal completo Pois é, assim Infelizmente eu corri num trevo antes Não é voltar pra torar nesse tempo Mas Olha, o Zinho é bom Ah, não Você não quer? Eu quero sim A batata Olha lá Agora acabou Você pegou a outra metade? Não, eu peguei só um pouco Olha lá O pessoal da fábrica E mandou só a metade Vamos ver Eu nem apresentou aqui no 22 E a cor é louca abrindo Tá, mas isso é gostoso Vê mais um presente aqui Esse também é pra mim Vou abrir já já Olha o presentinho rosa Com certeza não é pra mim não Eu acho que é pra aguinha É O que você acha? Tô bem lá, deixa eu ver É pra mim É? Uhum Então eu na Laura Pega o seu papão Eu quero ir pra Ana Laura Uhum Olha a Ana Laura Isso aqui tem que pegar pra Na casa de mãe É Eu não vou pegar hoje? Quer porra? É É A minha é a nossa Eu falo Pra mim também Eu sou fã Eu sou fã E a gata Eu sabe o que é É o que é meu Eu sei não Eu sei Uma sandália? Será? Vamos ver Vai dar um bom Na adivinhação Ó Vai chão Para o cachorro Ela manda bastante Da pet loco Muito bom A choro fica com um cheirinho bom demais Ah Olha como é que é Eu já ia falar Olha o cheirinho Olha o cheirinho Segura Olha como mais esse lá Bacana, né? Isso aí é Aí os plásticos bolha Que a gente ia falar No outro É justamente pra proteger Tá Mas eu acho que Pra esses fratos Não precisa Não precisa do páscoo bolha Não 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 É aquela Páscoa Isso aqui Se bater Um Vai ter Nem gosto Rachar Tá Que isso Nossa Difícil Eu acho Tá Bate Uma coisa De fé Que tá De proteger Tu É Só Só Essa pontinha Uma coisa De fé Pontuda É Tá O Chope E Esse Tá Gordo Demais Ó Parece A temperatura Enchô É Puxa Aqui Tá Tá Quase Pudinho É É Eu tô pegando um trem fofo aqui ó E a outra Procão Esse aqui é um ponto também pra poder dar dor pros cachorros Mas deve até a calcela ser um dano Patiga assim Dá medo Larissa Na dor você dá um banho Né Olha aqui Esse é tolo Acho que eu vou lá ver qual que eu tô com ele Olha o cheiro Gostoso Mas é do cachorro Mas aí nós usamos um pouquinho também Não faz mal não Você quer ver se outra aí Olha o aluno desse aí Sendo o cheiro Você vê Espeto Aqui Já farejado aí Você vê Olha o tanto que ele disse que veio aqui gente Olha o tantão Ô tá cortando sua cabeça Olha lá Olha lá Olha o tantão Que veio Esse aqui é muito bom também Põe esses aí mais pra lá um chiquinho Aí Vamos ver o que mais que veio aqui Tem mais um negócio fofo aqui ó Oxi Falando É? Acho que é É Ela mandou a ceia A ceia completa Aí ó Mais Já do dia A validade dia 31 Também 31 também Ela tem que botar pra tourar neles aí Em dois dias Ó Você quer a boa também ó Hum Mescava Mescava Ó Mescava Ó Mais outra Dá um pra mim Dá um pra mim Aí ó Que tá feitinho Ó Pega esse aí pra você Ó Ó Esse aí também vem só metade ó Ó Quando pega isso aqui E balança Faz isso aqui com ele ó Só isso E ele quase não balança Tá ótimo Agora quando você faz assim ó Ó Tá aqui ó Tá aqui Esse aí cara tá cheio Tá não né Pois é ó Cara você vê esses bichinhos aqui mesmo ó A gente vê pela metade Vê pela metade Esses aí Cada destante que ele tira Olha Cada Ó Um Dois Dois Três Cada destante que fica sem Enche um pote desse Então né A cada três desse é um peso que ele economiza lá E aí né Fica sem Sabe o que você sabe o que você sabe o preço disso Eu não Doze reais um Ixi Maria Eu comprei um dia Um dia que eu fui no cinema né Mas não me dá um preço Dois reais um É doido Dois Dois Quanto aí ó Doze Doze vezes três E a targa de trinta e seis Quanto Aqui Uuuu A alfa de doce De golebra Oi Leandro Eu vou mostrar o trem Ele não quer que mostre tudo Então mas eu vou antes mostrar Olha Esse aqui é Esse aqui é Esse aqui é Amendoim É Esse aqui é Meu preferido Você gosta É bom Amendoim Esse outro aqui É de Doce pastoso Com leite Que pouco Olha que delícia Bom de mar da ronda Arruma esse aí No cantinho Você parou aqui Que esse não esquece Não raça na mesa não Esse aqui é de goiaba Olha Olha que maravilha Vou virar aqui o contrato É esse aqui Aí põe lá pra casa Tão Com os bichos Tudo atrás Olha lá Aê Tem mais um negócio aqui Tantantã Tantantantã Tantantã Um presente Vamos ver de quem quer Chuta Tinha que é esse aqui Seu Seu pai Não Folinho Não Folinho Não Folinho Você reparou? A da hora Não Até a filha dele É É Não sou mãe Não Débora É tudo Isso aqui é de Débora Tem até presente Pra Débora Tem mais outro aqui Ó Uma garrafa Para pai É isso Não é pra mim Não Achei que era pra mim Não é Vou até conferir Os outros aqui Se realmente é tudo pra mim Não Vou dar uma olhada Se o que é meu Se o que não é meu Eu gosto de tirar Depois do que é meu Coloca na caixa de novo Entendeu? Isso aí Isso aqui é pra mãe Tá bom O que é esse aqui é um Um kit de perfume? Uhum Uhum É Tá parecendo aqueles Guardos da Rainha E o Ensenal Aperte Não pode tocar ninguém não Você tá ligado O guarda lá Com a toque Me dá um gritão É doido demais E uma luva aí E uma luva foi Que lava vazia É Lavou uma vez na vida Que lava vazia Isso aqui é bom Mas é pra poder Mexer com as coisas Não é Mexer com as coisas Ela vai fazer até que não É mais pra algum produto É É bom demais A luvinha Muito obrigado Galiana Torres Que Deus Abençoe Vou voltar pra dentro Aqui agora O que não é meu Esse não Acabou Esse não é meu Dessa caixa sim Esse não é meu Esse não é meu Esse Também não é meu Esse Também não é meu Parece que ele deixa a parte Que esse foi que entrega a dele Coloca em cima daquela mesa Do quarto Por favor Você tá misturando Cheirando Fala aí Cheirando o presente dela Fazer o que é É esse aqui Realmente é meu Esse aqui Também realmente é meu E esse aqui Realmente é meu Então eu vou fazer o seguinte Esses presentes Que eu vou deixar Para o final do vídeo Pra nós abrir Tá bom Eu acho que o vídeo Vai ficar um pouco longo Então coloque na velocidade Máxima Para não ficar enjoativo Beleza Porque eu gosto muito De abrir meus recebidos Né todo mundo que manda Então quando manda É o boss Né não tá Deixa eu colocar aqui Pra poder economizar espaço Vou colocar aqui Vou pegar esse aqui Também Vou tudo aqui Deixa aqui bonitinho Aqui do lado Daqui a pouco eu vou abrir O prédio O prédio tá aqui do lado Vou colocar aqui Vou colocar isso daqui Aí agora Vou trocar as caixas de lugar Segura essa caixa aqui Cuidado que os negócios Tem dentro Aí segura Não pode achar Vou colocar no mesmo lugar Aqui em cima dela Ó pouquinho Ó o milhão trem com força viu Abre a caixa com o prédio Primeira vez que eu tô abrindo Caixa com o prédio Ó O cliente tá quase aberto Eu acho que ela Será que tá de cabeça pra baixo Não é Ela vai abrir aqui Por que que ela não abre não Ela tem um Pois é Eu acho que é do outro lado Aqui ó Não é esse mesmo Não Abre aqui Vai com a esposa aí Desse lado aí Desse lado Vai lá Aqui Aqui ó Aqui ó Vai Eita Calma 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 Vamos na manha aqui agora Aí Ixi isso aqui Tá até difícil pra mostrar Deixa eu ver se eu mostro Ou se eu não mostro Deixa eu ver aqui Hum Bastante Nossa gostosa Hum Delícia Olha que delícia Com certeza Era pra ceia Com certeza Era pra ceia O bússio Esse negócio aqui é bom demais Olha que isso aqui Isso aqui é tapioca Mas gosta bastante de tapioca É uma caixa de coisa gostosa Então gente Eu vou mostrar vocês aqui agora A outra caixa que veio Tem muita coisa gostosa ali dentro Não vou ficar mostrando uma coisa Porque é muita coisa O vídeo vai ficar muito grande Né E também ela A vez pediu pra não ficar mostrando tudo Eu vou mostrar só algumas coisas Tipo assim Eu mostrei Essas coisas aqui já A mais Entendeu Porque nós vamos lá embaixo Mostrar os cachorros já E ó Porém eu gosto de mostrar as coisas Eu vou mostrar ali Vou ir tirando E vocês vão ver a quantidade De coisa que veio Veram Ó que legal O que que é isso aqui É Matará Matará com caroço Vem também aqui ó Fonte de cálcio Né Esse aqui é um leite Integral Estão tanto Muito bom Vem tapioca Pensando trem Vou Outra tapioca Aqui também vem mais Outra tapioca Vem Life Life Nuts Nuts Quer cachorro? É É bifinho Bifinho Ingredientes naturais É esse É o cachorro Vem mais esse aqui Tem na hora não Beber água Não, não, não Vai beber água agora não Daqui a pouco é na vano Mas vai deixar eu aqui Vai descer Calma aí Que eu também tô morrendo cedo Esse tanto de bichinho Que você comeu E não Que nós dois aqui Sofrendo agora Eu e você sofrendo Sai trazer água Abra Hum Toma Atrasa um pouco Então Vai lá Ó que legal Verúva passa Enquanto você vai lá Eu vou mostrar os trem Vou comer Toda que você chegar Não vai ter nada Ó Chegou Você já tá enrolando Já tá passando tempo Vem um bocado de bolacha Ó que legal Vem mais bolacha aqui Vem mais um tanto de doce Ai menino Olha o tanto É doce ou é pão? Vem churros Oxi Nossa sacola de churros Olha que legal Uma sacola de churros Sentador Vem aqui mais Nuts Olha que bacana Né? Detox Vou colocar aqui do lado Vem mais esse negócio aqui Ó É dessa É uma salsicha Fiambre Olha que delícia Vou colocar aqui O que é que é salsicha menino? Estreio 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 Aqui Olha aí como é que é massa Fiambre É Casa Suíça Aqui ó Cenoura e chocolate Hum Que delícia Hein? Ó Vem aqui também a batata paga pra nós Vem aqui também Mais nuts Hum Vem aqui também Ó Esse é churros Churros? Churros Cibola, cadeira É Esse aqui também Ó Cenoura e chocolate Olha que bacana Opa Combeu Vem aqui o milho Que milho é? Não é milho não? Deixa eu ver É É milho Achei que era de milho verde É milho Agora é seu milho Tá aqui o milho Vem aqui Tá no bolo aqui ó Ué Você já comeu um bolo de mármore? Eu não O que que é isso? O que que é escrito aí? Serviço Não Se baixa Bolo de que? Mármore Nossa Tem uma mistura Esse é duro É que esse aí tem Tem granito junto Tem Ardosa Marga Tem tudo Só o macarrão Só vou descobrir macarrão Vem mais macarrãozão Vem tá lá Não é? Ola Ola Olha O que é que é gostoso É Já com o milho Jogo Já com o milho É Já que sobra YAC sobra É macarrão instantâneo Pronto Em quatro minutos Em quatro minutos e eu vou ter a sacola eu vou abrir aqui vou tirando 10 reais eu sei o que tomar então ele vai matar seu desejo ele vai tomar 10 20 20 30 40 50 70 30. Olha, beleza, que foi de maçã. Esse daqui já é um supo. É, um supo. Mas esse daqui é um meio com café. Você sabe o preço? Não, esse daqui acho que uns 2,50. É, é o que mais. Olha, olha. É trinco rosa, vai. Vou colocar aqui pra não amassar. E ainda tem mais duas, olha. Olha, cheiro, mano. Um, uns, 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 uns. Boas! Ela junta durante muito tempo. Aí vai lá e compra os negócios. E depois vai remandando. Olha que maneiro, olha. Mano. Tem uma Helmus pra nós também. Então vem bastante coisa, viu? Bastante coisa boa pra caramba. É muito bom. Olha o velho, esse negócio aqui é top, olha. Muito bom. É, esse aqui é atum, né? Atum? O que é isso? Atum. Não, é do mar. É um peixe do mar, olha. Eu nunca comi atum. Nunca comi o atum, não, né? Não. E salmão? Ah, sabe? É, tarão. Olha esse, esse daqui eu acho que esse atum também, esse aqui é atum. É, mas eu já vi? É. Tudo bem. Olha como é que é. Vem com o peso? Hum. Isso aí é da hora, né? É de sabor. Acho que é de sabor. É de sabor de fermento? É de sabor de fermento? Não sei lá. Acho que isso só quer em pasta, não é não? É de sabor de sabor. Acho que é. Olha a bananinha. Bananinha com canela. Ah, deve ser de sabor, né? Outro junto do meu bananinha com canela não? Não. Abre aí e coma, mãe. Ai. Gostoso, né? Aí o bichinho aqui não tá gelado, ó. É? Tá quente. Quer tomar quente? Não, não, não. Vai dar dois barulhos no barulho. É doce de frio. Esse é diferente. Mas não é assim de canela. Eu não tô diferente. Farota tradicional. Tá. E ó. É de 7,50. É 7,50. É. Eu achei até uma água aqui. Hum. É bom, hein? a gente tá gostando o outro tem mais coisas, você acredita? olha o tanto de coisa, agora eu te pergunto, como que você colocou esse tanto de coisa dentro de duas caixas? ui, né? não é? ainda tem mais de tempo aí, assim, que você tem que entregar olha nesse cauzão, nesse cauzão, nesse cauzão mais um nesse cauzão nós temos um de... eu não tô com o que colocar de tudo, hein? de sacolão ó, vê um negócio aqui acho que é atum acho que esse aqui é o tatum pra fazer pate é, esse aqui é outro esse que eu acho que... é do mesmo não, esse aqui é ralado ralado ao natural, esse aqui não é ralado esse aqui é ralado, ó, é diferente ui, mano é, é diferente sacola no pão de bolacha, não limpo ação do ensino ó, as leitonas, em cauzo boa demais da rosa vê uma ceia, velho uma ceia uma ceia uma ceia, gente ui, queijo, parmesão ralado nossa, parmesão ralado é bom pra colocar em receita vem de três corações, só um cara três corações olha aí, ó a pé de coração aaaah uuuh e é tradicional a pé de coração esse é top relax ó, camomila, maracujá e passa e fora sem corante é o cachorro muito top também segura aí o cachorro vou colocar aqui, ó hummm hummm muito delícia vem aqui dele, faz um saco é, amendoim amendoim amendoim? é não tenta adivinhar o que ele quer é, pra... sem ler o nome deixa eu ver pra... começa com len e termina contilha contilha contilha? é começa com len e termina contilha ó, então é pra cachorro começa com len e termina contilha qual vai o nome? lentilha ah, cê não, é o que tem escrito aqui? ah, é pra fazer é muito feijão, né? tem escrito em cima pronto em cima, amor lentilha então, acertou é isso mesmo lentilha é ela é tipo um feijão só um negócio assim dá pra você fazer o que te feijão gostoso vou mais outro aqui pra dar pro cachorro muito bom muito bom mesmo acho que tem três dedos que é bom, né? hummm sakura sakura é o shoyu frío tradicional isso daqui é muito bom pra gente colocar na carne torna pra churrasco com arbol ...comarola também tradicional ó molho molho rolo mais outro tem novinha é bem muito tradicional esse elefante é o morro o levo falou quando era novinha era doida pra comer desse molho aqui por causa do elefante que tinha aqui na frente não tinha aqui na frente tá vendo como é que é a mídia atrás né a do elefante bacana demais aqui também e acabou acabou mas foi bem muita coisa até dois mozei trem de margem vem trem de mais trem com força de trem com força e além do mais isso aqui tudo tem mais tem mais tem mais tem mais esses presentes que tá aqui ó tem mais presente bora ver o que veio aqui ó nesse daqui que é meu mesmo é esse é feliz natal todo dia já com aí agora que mesmo ela mandou para o presente né tá no papel mas ela mandou dentro de uma sacola a gente é outras coisas vamos pegar aqui e também tava dentro do presente tava embalado a casa de uma caixa onde eu queria que vem aqui pra gente cara eu 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 sem abrir eu acertei eu vou deixar você acertar vamos ver se acerta pega 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 no saco pra mim aí você tem que adivinhar dá uma uma filhinha é um plástico é um plástico e aí vamos ver se vai acertar a a gente vai começar com o plástico não com a gente vai ter uma coisa a ver a nova loja que abriu aqui em francisco saco doce da cacau show é o melhor que tem é um plástico é o plástico é um plástico é parecido para o seu até embalagem e a cor é quando você abrir, você vai ver como é que é bom você tá mais evoluído que eu você tá arrumando esses trens eu nunca nem vi eu acho que da outra vez, eu acho que vem a ver da Cacau Show tá lacradinho aqui vou deixar o bichinho aqui aqui em cima vou colocar aqui bem aqui do ladinho e vou ver aqui o outro presente tem as cartinhas, tem cartinha aqui também vamos ver o que que vem aqui dentro ah não, já percebi o que é pode falar? não, deixa eu tentar adivinhar já devia fácil isso aqui é um vídeo de receita de bolo alguma coisa do tipo é um caderno, uma concha tipo assim um negócio eu acho que é um vídeo de receita é, de receita pode acontecer, mas é um é um caderno caderno, uma agenda acho que é um vídeo de receita uma agenda tá muito duro o passeio de receita acho que é uma agenda mesmo vamos ver é um caderninho que você escreveu algumas coisas é um caderninho, uma agenda uma agenda, uma agenda tem um total de 200 folhas 200 folhas isso mesmo ó que massa dá pra você marcar as coisas né, genéia, fevereiro, massa, abri uma agenda a gente quer um vídeo de receita mas eu fiquei duro em aqui agenda também por causa da capa dura da hora, viu vou colocar aqui minha viana não querendo que eu mostrasse os negócios tudo não eu falava, mostra o cachorro vem cá do cachorro, não é? é do cachorro deixa aqui o cachorro deixa eu conferir, né? é do cachorro, não é? é do cachorro é do cachorro é vou colocar aqui do lado tô pintando e agora tem mais não dá a mesa pequena muita coisa eu tô sentindo aqui agora aqui é uma sandália é uma sandália é um sandália eu falei isso aí primeiro o que você falou? eu falei sim, ó sabe o que eu falei, ó? é, às vezes o negócio tem um formato de uma coisa ou outra é, ué você acha que é um sapato? vai com um sapato com uma alcinha com um sapato com um cachorro é isso aí é isso aí aqui, ó esse aqui é de esse aqui é de alface uuuh, essa é de alface uuuh, essa é de alface ixi, essa vem até com amortecedor atrás o que é isso? com amortecedor atrás é, vem com um paranauê aqui, ó isso aí você acredita que a outra ela acertou o que a outra cachorro comeu? não é metade, você não viu que lá na roça eu tinha que cruzar de pai? é que não deu tempo de comprar uma aí agora eu ganhei essa essa é top tu, velho você é doodinho essa é da render uuuh, essa é top hum, deixa eu colocar meu pezão aqui ixi, olha lá olha aí embaixo aí olha lá hum, certinho deu na puta certinho menino aí ó certinho, ó maravilha oita nova, muito obrigado a Deus abençoe Eliana muito obrigado acho mesmo, mesmo, mesmo então ficou aqui agora opa ficou aqui agora vou colocar papelzinho aqui pode deixar aí, pode deixar aí, pode deixar aí vamos ver o que que vem mais aqui as duas cartinhas vamos abrir as cartinhas vamos abrir as cartinhas olha o gato cachorro o gato cachorro olha que coisa linda mostra ali pertinho ali olha que top aí gente olha que legal olha lá hum, que legal bacana agora olha a cartinha vai ver a cartinha tá caro amigo Francisco desejo o Natal de paz, tranquilidade reconciliação perdão e acima de tudo renovação que o maior presente seja a presença de Jesus em sua casa fazendo festa no coração de cada um e restituindo tudo aquilo que a tristeza roubou através das dificuldades dos dias que Deus abençoe Feliz Natal desejo corações felizes Chico de Débora abraço e beijo para todos Caco, Eliana Patrícia e Júlia Aline acho que Aline aqui embaixo um abraço especial família muita paz alegria e amor filhos pets muita saúde muitos anos de vida Eliana e família Jundiaí dezembro de 2023 Eliana muito obrigado mesmo mesmo de coração e Feliz Natal a todos vocês aí beleza? maravilha maravilhosa que você tira um tempinho aí para poder estar mandando as coisas fiquei sabendo o perrengue que vocês às vezes passa para poder mandar as coisas aqui para mim né? às vezes vai entregar um negócio no correio dá trabalho lá às vezes o pessoal cobra algumas coisas às vezes a caixa pesada né? então meu Deus do céu é difícil a gente viu que realmente é pesada esse aí mesmo trouxe a caixa mais leve e estava bem pesada estava? e eu peguei a outra caixa estava bem pesada também e tem mais uma cartinha aqui viu? vamos abrir aqui a outra cartinha vamos ver o que que tem aqui na outra cartinha o pessoal é muito carinhoso sempre tem uma certa atenção né? muito obrigado mesmo de coração ok Eliana muito obrigado caro muito obrigado a todos vocês aí que tiram um tempinho para mandar algumas coisas aqui para mim que Deus abençoe tá bom? olha só que maravilha essa imagem olha que toque esse cartão da hora né? da hora né? bora ver o que que veio uxi essa me grandona olha o tamanhozão ai é grande quer falar isso aqui? Francisco caro amigo esse cartão é para você sonhar e imaginar a represa da sua cidade Francisco Sassos linda repleta de água e verde que é essa imagem bonita que ela mandou aqui atrás né? nesse cartão maravilhoso quero que nunca perca a fé quem tem fé não tem medo que as coisas fiquem difíceis e siga confiante em Deus ciente da própria força e da capacidade de superar desafios parabéns pelo seu aniversário que nesse dia seja visitado pela alegria surpreendido pela felicidade acompanhado pelos anjos e abençoado por Deus desejo a você todo o amor do mundo que seja feliz e que Deus te abençoe sempre parabéns hoje esse é o aniversário hoje de janeiro carinho com carinho Eliana Torres Sérgio e família muito obrigado Eliana Torres Sérgio que Deus abençoe grandemente muito obrigado sabe como é que é bacana gente? vocês já virem vocês já viram em vários vídeos onde a Eliana né? também o Caco também família mandou coisas aqui então muito obrigado mesmo de coração e olha só se o correio tivesse entregado as coisas antes né? aí já seria uma ceia mas nem por isso é problema a gente vai torar isso aqui tudo aqui final de ano é fazer um banquete eu vou colocar esses negócios tudo que nós ia torar no Natal mas fora no final de ano não e até esse jeito então gente esse vídeo ficou bem longo né? que eu queria mostrar tudo mostrei pra bastante coisa mais uma vez muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam até agora se você acompanhou até agora comenta embaixo tudo junto hashtag cãesbrasil acompanhei comentei esse vídeo demorou hein? foi bastante longo então foi muita coisa então as vezes Eliana ela não gosta que eu fico mostrando muitas coisas porque toma tempo mas tem problema não a gente mostra num vídeo as coisas e no outro nós vamos mostrar os cachorros sem problema nenhum hoje eu ia ter mostrado mas como tava trovejando muito e mesmo com sol quente não dava nem pra gravar lá fora porque tava muito quente fez muito calor então não tinha nem como gravar com os cachorros ali então eu vou deixar pro próximo vídeo tá bom? eu ia ter que mostrar nesse mas infelizmente devido ao sol a gente não sabe se alguém é chuva ou você vai continuar o sol né? agora tá batendo? agora tá batendo? então ele vai dar pra gravar lá um pouco é ela pra mim olha ele o que que eu tô olhando ali pra mim tá rachando vê aí olha aí pra mim como é que tá aí? bateu sombra desse lado aí? então eu vou deixar aqui a continuação desse vídeo finalzinho o Tarly fazendo um pouco do manejo com os cachorros lá fora porque olhando aqui ó olha pra mim que você vê olha como é que tá ali ó nas folhas olha lá o sol como que tá forte na janela olha lá olha lá o sol tá bem forte ali só que lá do outro lado pelo visto bateu sombra né? aí como bateu sombra aí ó o sol tá aqui aqui tem sombra então tá de boa vai dar pra gente gravar um pouco lá com os cachorros beleza? então muito obrigado aí mais uma vez olha só que maravilha só coisa gostosa né? bom demais da conta tem mais ali alguns presentinhos dentro daquela caixa que não é meu né? não são meus mas eu vou tá entregando muito em breve beleza? então mais uma vez aí Eliana muito obrigado mesmo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês da família né? também de todos os seus animais o Feliz Natal né? atrasado para as pessoas aí que chegaram agora no canal né? que eu já tinha mandado o Feliz Natal nos outros vídeos e um próspero ano novo a todos vocês né? já ia adiantando aqui beleza? muita paz e luz muita paciência também que às vezes a gente precisa de muita paciência né? mas faz parte mete o like se inscreva no canal e até o próximo vídeo falou! mas continua aí com o tarde fazendo manejo lá fora tamo junto!